Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos começar essa semana muito animada? Que tal a gente ouvir uma história? Hoje, a professora Talita trouxe para vocês uma fábula muito legal. Quem conhece a história do leão e do ratinho? É muito legal essa história e eu quero que vocês venham conhecer comigo. Vamos lá? Depois de um dia cansativo de caça, um leão peitou debaixo de uma árvore para descansar. Quando adormeceu, o ratinho se atreveu a sair do seu esconderijo e começou a brincar ao redor do leão. Logo, o ratinho travesso teve uma ideia. Ele queria se esconder debaixo da juba do leão. Olha que ideia! Com tanta má sorte, o despertou. Muito mal-humorado, por ver o seu descanso interrompido, o leão agarrou o rato com suas garras e deu um rugido. Como se atreve a me acordar, seu rato inútil? Eu estava tendo o meu sono de beleza. Como você me acorda? Você quer ter comido? Não, por favor, não me mate, leão. Eu não queria ser descomendado, mas eu posso fazer uma troca. Haha, troca? Você? Que tipo de troca? Quando você precisa de ajuda, eu posso te ajudar. Hahaha, faz-me rir. Ajuda você, um ser tão pequenininho, ajudar o leão, o rei da floresta. Você está engraçado hoje. Como você me ajudaria? Jamais! Você está me fazendo rir. Rir demais. Hahaha, por favor, não me mate. Chega! Eu estou cansado. Eu vou deixar você ir. Mas não apareça nunca mais na minha floresta. Por favor. Vá! Algum tempo depois, enquanto o rato passeava pelo bosque, ouviu alguns rugidos terríveis que faziam as folhas das árvores tremerem. Socorro! Socorro! Alguém me ajude! Não, senhor leão, eu estou aqui. Eu vou te ajudar. Você, senhor ratinho! Tão pequenino, como irá me ajudar? Não tem como! O ratinho começou, então, a roer a corda da rede, onde o leão estava preso. E o leão se salvou. Obrigada, ratinho! Muito obrigada! Você me salvou! De nada! Como eu posso agradecer? Você lembra que semana passada, você falou para mim que eu não podia te ajudar? E hoje eu estou aqui, te ajudando. Ratos, cumprem e prometam. Muito obrigada! Eu quero ser o seu amigo. Você aceita a minha amizade? Sim! Vamos brincar? Sim! O leão não teve nem palavras para agradecer o pequeno ratinho. Desde esse dia, os dois ficaram amigos para sempre. Tchau, tchau, tchau!